Pessoal, a economia do Brasil vai passar por algo muito grave e não tem o que fazer a não ser imprimir dinheiro e isso é assustador. Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente com relação a várias características da sua vida. Como tirar uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, ou múltiplas residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal, abertura de empresas no exterior, uma offshore, uma patrimonial, abertura de contas bancárias no exterior, investir em imóveis no exterior e por aí vai. Bom pessoal, eu sei que é um assunto delicado, para mim principalmente porque eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, minha família é de Estrela e Lajeado, lá Estrela, Teutônia na realidade, uma cidade bem pequenininha, do lado de Estrela. Minha família saiu da Alemanha nas guerras franco-prussianas, nem era formada a Alemanha ainda, era a Prússia, né? Eu estava fazendo guerras ali com a França e minha família saiu com fome da Europa nos anos 1870 para ir para Teutônia, no Rio Grande do Sul, para começar a vida. E só para vocês saberem, toda a família do meu pai ali era daquela região ali que está destruída, completamente destruída, mas meus pais mudaram, já eram de Porto Alegre há muito tempo, meu pai e minha mãe moram em Porto Alegre, está todo mundo bem, meu irmão também mora lá, todo mundo bem, eles moram, têm condições de morar em lugares altos, lugares bons, mas tenho diversas pessoas que conheço que não estão na mesma situação, em situações muito ruins, então peço que quem possa ajudar, ajude, mas em campanhas que vocês conheçam ou para amigos que vocês possam mandar e etc. Tirando isso, eu gostaria de falar algo que talvez as pessoas não estejam vendo, porque está todo mundo focado em ajudar e talvez uma pessoa aqui de fora pode pelo menos apontar algo. Eu acabei, por exemplo, cancelando a minha ida para o Rio Grande do Sul esse ano, a gente ia no dia 30 de maio, a passagem estava comprada, a gente ia ficar um mês e meio no Cone Sul, que seria Uruguai, Paraguai, São Paulo, Chile, toda essa região, principalmente para visitar minha família, visitar a família da minha esposa, que é de Nova Hamburgo, também o pessoal está bem, mas enfim, a gente vai deixar de visitar eles, para fazer também um evento em Porto Alegre, etc. Eu acabei cancelando o Rio Grande do Sul apenas e o Uruguai, cancelei esses dois lugares e mantive São Paulo, que a gente vai ter o evento em São Paulo, já vou mostrar aqui, e também nós vamos para o Paraguai e para o Chile. Mas imagine, só de cancelar isso, quanto que vocês acham que a economia do Rio Grande do Sul vai perder? Eu sou uma pessoa só, mas eu ia movimentar a economia. E outras pessoas também estão cancelando várias coisas, a economia do Rio Grande do Sul está destroçada, muita gente vai deixar de trabalhar durante meses, o aeroporto, quando eu olhei o aeroporto, eu olhei aquele, tudo alagado daquele jeito, o aeroporto Sagrado Filho, eu conheço muito bem aquele aeroporto, eu conheço a região, quando eu vi daquele jeito, na mesma hora eu cancelei minha passagem, nem esperei a Copa Airlines me devolver o dinheiro, nem nada, eu disse assim, e eu liguei para eles e falaram assim, ah, não, não, a gente não sabe o que vai acontecer, aí o governo tinha dito que, a Fraport, tinha dito que, ah, não, mas vai ficar fechado até o 30 de maio, eu disse isso daí vai ficar fechado meses, se bobear até o final do ano, vai ficar fechado o aeroporto do Rio Grande do Sul, porque você não consegue escoar aquela água, não tem para onde tirar aquela água, vai ter que ser bombas, né, para tirar aquela água, dragar, não sei como vai fazer aquilo lá, não é fácil. E essa situação no Rio Grande do Sul não vai melhorar até o final do ano, isso vai demorar muito tempo. E isso tudo é culpa do governo, isso é tudo culpa de como o Brasil se desenvolveu, isso tudo já estava avisado, já tinha acontecido em 1941, e já se sabia que isso poderia acontecer de novo, com vários avisos, meteorologistas conseguem prever essas coisas, e as pessoas construíram casas, comércios em lugares que não eram para ser construídos. A gente sabe disso, e o poder público permitiu, e agora o pior de tudo é que a gente tem que ajudar, obviamente muitas pessoas vão ajudar, só que essas pessoas não podem voltar a construir no mesmo lugar. E a gente vê o governo querendo agora comprar casas para as pessoas em outros lugares, o que a gente pensa, não, é beleza, é correto, é correto o governo ajudar a comprar casas, beleza, é uma boa forma de fazer isso, só que obviamente o governo está fazendo uma baita propaganda, vamos comprar casas, aquela Minha Casa Minha Vida, o número 1 e 2 ali, os gaúchos vão poder escolher outros lugares, casas usadas já em outras regiões, e até melhor, porque essas pessoas não vão voltar para o mesmo lugar. Mas quem é que vai pagar tudo isso, pessoal? O Rio Grande do Sul não vai pagar a dívida, que eu acho que nem deveria ter essa dívida, porque o Rio Grande do Sul arrecada X de impostos, manda para a União e recebe um terço de volta, sinceramente, bilhões de reais em arrecadação, manda todo o dinheiro para a União, o que é um absurdo, e depois recebe um terço desse dinheiro. E ainda está endividado com a União, isso é um absurdo. Por que o Rio Grande do Sul tem que sustentar o Brasil? E eu falo isso não só do Rio Grande do Sul, eu falo isso de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, também de São Paulo, que são os estados que mais sustentam o Brasil, entre outros. Por que tem que ser assim? Por que não é uma federação de verdade que nem os Estados Unidos? Por que o dinheiro não fica no Estado? E aí que está o problema. Agora o Brasil está lá dizendo, agora a gente vai comprar casa para as pessoas, nós vamos fazer um PIX de 5 mil, fazendo uma propaganda do governo petista. E aí a gente fica pensando, beleza, por mais que eles queiram ajudar, de onde vai sair esse dinheiro todo? De onde vai sair? Esse dinheiro vai sair dos impostos? O governo não vai aumentar impostos. Pode ter certeza disso para não se prejudicar. O governo vai aumentar impostos dos super ricos, que eles falam, que é qualquer pessoa que ganha mais de 20 mil reais de super rico, eles vão aumentar impostos. Ah, eles vão botar imposto de dividendos? Sim, talvez aumentar o imposto de renda até 35%, que é o que eu venho sempre dizendo. Mas, mais do que isso, eles não vão conseguir fazer muita coisa. De onde vocês acham que vai sair tanto dinheiro para a reconstrução no Rio Grande do Sul e por essa parada no Rio Grande do Sul não ter praticamente nada de economia? Um Estado que é um dos motores, claro que o São Paulo e o Rio de Janeiro são os maiores motores do Brasil, com Minas Gerais também, mas o Rio Grande do Sul vem logo atrás. Um Estado que simplesmente parou. É como se uma engrenagem do motor do Brasil tivesse parado durante, sei lá, oito meses no ano. Vocês acham que o PIB brasileiro não vai ser afetado esse ano? Que a arrecadação de impostos não vai ser afetada? E mesmo assim, de onde vocês acham que vai sair o dinheiro para a reconstrução e para a compra de tanta casa? Na minha opinião, vai sair de impressão de dinheiro. Pura, a mais simples forma do político achar de resolver os problemas. Imprimir dinheiro é o que menos dá certo no mundo. Imprimir dinheiro. E vocês podem ter certeza que isso vai causar uma enorme crise financeira. E o PT adora fazer isso, a Dilma adorava fazer isso e vai acontecer de novo. Claro, eles já iam fazer isso, já iam fazer isso para poder fazer todos os planejamentos deles, estatais e tudo, dar um monte de benefícios para as pessoas, mas agora é gravado para uma tragédia, gravado para uma tragédia e eu não estou dizendo que não tem que ajudar as pessoas, tem as pessoas. E você vai ver que o governo vai ajudar menos do que as pessoas já estão sendo ajudadas. Muito menos. Porque quem está ajudando realmente são os gaúchos. os gaúchos estão ajudando os gaúchos e até outros estados, pessoas de outros estados estão ajudando com doações, empresas estão ajudando, que é o que realmente tem que ajudar. A gente tem que parar de pagar impostos para poder ter mais força para trabalhar, ganhar dinheiro e poder ajudar quem a gente quer e não ficar pagando imposto para esse governo ficar roubando a gente, fazendo corrupção com todo esse dinheiro e depois imprimindo dinheiro para desvalorizar o nosso poder de compra, estourando o dólar e ainda dizendo que está fazendo toda essa propaganda toda para ganhar mais votos e perpetuar no poder. É isso que vai acontecer. E o meu medo é esse, pessoal. O PIB desse ano vai vir negativo no Brasil. E isso estoura um monte de coisa. É como se um órgão do Brasil está com câncer e você está lá tentando curar ele, mas ele vai afetar todo o Brasil. Um monte de empresas que empregam um monte de gente que faz um monte de negócio precisam da economia do Rio Grande do Sul e a economia do Rio Grande do Sul vai ficar parada por meses. Os aeroportos, portos e um monte de coisa na economia do Rio Grande do Sul vai ficar parada por meses. E isso é inacreditável. E eles querem resolver isso imprimindo dinheiro. Pode ter certeza eles não têm como fazer outra coisa. E isso eles já iam estourar o dólar diminuindo os juros. Eles já iam fazer isso. Agora certo que eles vão diminuir os juros, certo que eles vão diminuir os juros. E eles vão estourar o dólar para o ano que vem. Pode ter certeza disso. O que eu sugiro você fazer? Eu sugiro você ajudar com o que você pode. Mas eu sugiro você ajudar você mesmo também. Você se proteger no exterior. Você proteger uma parte do seu patrimônio. Você se internacionalizar. Não deixar o seu patrimônio todo em reais. Porque esse ano vai ser uma bomba. Uma bomba no seu patrimônio. Preste bem atenção. E eles vão ter que corrigir todo esse dinheiro. Essa gastança toda que vai ter que ser feita que eles deveriam ter feito antes para se prevenir. E também não deixar de ficar taxando o Rio Grande do Sul tirando o dinheiro do Rio Grande do Sul e devolvendo um terço. Isso que não deveria ser feito. Isso. E agora eles vão ficar tirando o dinheiro e dando. Dizendo que estão dando dinheiro para o Rio Grande do Sul. que estão perdoando a dívida. E vão ficar imprimindo dinheiro para poder fazer isso. Preste bem atenção. Certo, pessoal? Se alguém quiser fazer a consulta para ver o seu caso específico para eu poder ajudar nós temos a nossa consulta no brasileirosinfronteiras.com.br falar bem rápido do nosso serviço. E nosso evento em São Paulo vai ocorrer. Em Porto Alegre não vai ocorrer esse ano. então a gente vai fazer no dia 17 e 18 de junho em São Paulo a gente ainda tem 8 vagas para o primeiro lote que vai se encerrar igual o dia 19 mas se vender essas 8 vagas do primeiro lote a gente já passa para o segundo lote. Tá bom? Primeiro lote com 50% de desconto senão a gente com essas 8 vagas se encerrar a gente já passa para o lote de 30% de desconto. Garanta já a sua. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais.